Música Pessoas, a repartição é um quadrado no alto da cabeça Aqui ó, final da sobrancelha, reto pra trás Do outro lado a mesma coisa, reto pra trás e atrás reto também Então você vai tirar aqui ó, um quadrado certinho no alto da cabeça, tá bom? Agora nós vamos fazer outras repartições dentro desse quadrado O restante do cabelo pode fazer um rabinho de cavalo, por enquanto, provisório, pra não atrapalhar O nosso quadrado nós vamos repartir em três partes Agora aqui ó, do alto da sobrancelha, você vai tirar uma mecha retinha Ó, tudo retinho aqui E do outro lado a mesma coisa, do alto da sobrancelha, outra mecha reta Não são três iguais, essa do meio é mais larga e as outras duas mais finas Separa as mechas laterais E vamos prender para não atrapalhar Porque vamos começar a trabalhar a mecha do meio Essa mecha do meio, eu vou tirando uma mecha fina Repartindo no meio E dando um nó Tá no meio? Não ficou no meio, né? Reparto no meio E dou um nó com essas duas partes Ajeita direitinho esse nó pra não ficar uma maçaroca E solta as mechinhas Soltou as mechinhas aqui A mesma mecha do meio Tirando outra faixa fina Reparte no meio e dá um nó Mais uma vez Outra mecha de cabelo Vou repartir no meio e dar um nó E faço isso Até terminar Toda essa faixa central de cabelo Que eu separei Agora eu vou trabalhar as laterais Então eu vou tirar uma mecha E vou começar uma trança De três pontas invertida Onde eu vou embutir Parte Dessa própria mecha E parte Das mechinhas que sobraram No nó Que eu dei lá no alto da cabeça No centro Então olha Invertida é onde eu passo por baixo As mechas, tá? Então por baixo Por baixo Agora aqui, ó Eu vou embutir Mechinhas Da própria parte Separada Lembra que eu separei em três lá em cima? E aqui de cima Eu vou trazer A mecha do nó Que eu dei na parte central Mais uma vez Embutindo De baixo De cima Eu vou embutir A mechinha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claudiane Ferreira Siqueira, Pedro Augusto, Jusciene Thais, Débora Edmun, Stephanie Barbosa e Joana Costa. Pessoal, muito obrigada pelos comentários e por compartilhar os vídeos aí de ter uma trança. É super importante esse compartilhamento, tá bom? Um beijo pra todos vocês. Aqui eu tô continuando embutindo a parte de baixo e pegando as mechas dos nozinhos na parte de cima. Aqui eu direciono pro centro da cabeça pra encontrar com a outra trancinha que eu já fiz lá e reservei. Agora, eu vou unir as duas e vou prender um elástico aqui. Gente, queria pedir pra vocês compartilharem os vídeos. É super importante esse compartilhamento. E não esqueça de deixar o seu like e o joinha, o positivo aqui embaixo. Soltamos o restante do cabelo e aqui tá um vendaval. Neste elástico você cobre com o adorno da sua preferência. E aqui nós temos a trancinha de hoje. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.